O que o São Paulo diz sobre a possibilidade de contratar Everton Ribeiro do Flamengo? E o Corinthians ainda trará mais algum reforço até o fim da janela de transferências? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde essas duas perguntas, fala sobre a faxina que já começou no Vasco da Gama, te atualiza sobre Richard Rios e também a respeito de Arthur no Palmeiras, tem informação sobre isco no Flamengo, as últimas do mercado, atualizações importantes no Bahia em relação a Tite e Marinho e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que com quase 1 milhão e 300 mil pessoas inscritas com a missão de deixar você por dentro das últimas de bastidor, mercado, finanças e tudo sobre o seu último no coração, pra não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet a casa de apostas esportivas que nunca te deixa na mão. Nessa sexta-feira tem boas apostas pra você fazer nas eliminatórias da Euro. Na tela alguns dos principais jogos, tem Bulgária e Montenegro, Áustria e Azerbaijão, França e Holanda, tô apostando na vitória da França com cotação a 1,79. Pra completar, Gibraltar e Grécia, Moldávia e Ilhas Faroay, República Tcheca e Polônia, Sérvia e Lituânia, além de Suécia e Bélgica. Pra apostar no 1xbet você sabe, é só pegar o link que está no comentário fixo. Não esqueça de fazer seu cadastro e usar o cupom NICOLA pra ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na 1xbet. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a Argentina que festejou na noite dessa quinta-feira o título da Copa do Mundo diante do seu torcedor vitória em amistoso contra o Panamá por 2x0 com direito a provocações contra brasileiros. Lionel Messi marcou seu gol de número 800 na carreira. 99 pela seleção argentina, 29 pelo PSG e 672 gols pelo Barcelona. Bora contar que a torcida organizada do Cruzeiro protestou na frente da Toca da Raposa ao longo da quinta-feira. Tudo porque o Ronaldo Fenômeno decidiu repaginar o Raposão e a Raposinha os mascotes do Cruzeiro. A torcida gritou, Ronaldo, gordão, devolve o Raposão. Cada um, hein? Goiás, na noite dessa quinta-feira, venceu o Brasiliense por 1x0. Único gol da partida anotado pelo gringo Palácios. E o resultado colocou o Goiás nas semifinais da Copa Verde. O adversário será o Cuiabá. Na outra semifinal, confronto paraense entre Paissandu e Remo. Pra fechar o giro de notícias, queria contar que Rony, tacante do Palmeiras, fez gol de bicicleta pela seleção brasileira em treino na quinta-feira. Rony deve ser titular do Brasil no confronto contra o Marrocos. Nesse sábado, pelo menos, ele treinou em parte do coletivo, ao lado de Vinícius Júnior e Rodrigo. Queria saber a sua opinião sobre Rony, titular da seleção. Você gosta? Quero te atualizar sobre a chance de um meio atacante isco espanhol de 30 anos de idade, que jogou por mais de 10 no Real Madrid, pintar no Flamengo. Esse nome foi bastante especulado no início do mês e acabou perdendo um pouco de força nos últimos dias. Mas tem uma atualização importante. Um dos representantes do isco concedeu uma entrevista ao portal The Athletic. E falou sobre o futuro do jogador e ele disse o seguinte, abre aspas, O isco recebeu ofertas de clubes da Arábia Saudita e da Turquia. Também houve interesse na Espanha, mas nada se materializou. Relatos no início desse mês falavam da possibilidade de uma mudança para o Flamengo. Só que o staff do jogador assegura que o isco nega veementemente qualquer contato com o Flamengo ou qualquer outro clube brasileiro. O jogador tem mantido a forma física em casa com o auxílio de um preparador físico. Não atua desde o fim do ano passado, quando rescindiu seu contrato com o Sevilha. O isco quase foi parar no time alemão. Na última hora, o clube alemão mudou algumas das normas dos termos do contrato e o isco optou por não acertar por lá e está desempregado nesse momento. E a faxina no Vasco da Gama já começou. O processo de reformulação era aguardado entre o fim do Campeonato Carioca e início do Campeonato Brasileiro. E a primeira vítima é Anderson Conceição. Zagueiro que chegou a ser capitão na temporada passada. na campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, com os reforços, ele atuou uma única vez no jogo contra o Bangu, em que o Maurício Barbieri poupou vários dos seus titulares. O Anderson Conceição está indo por empréstimo para o CRB. Ele tem contrato com o Vasco até dezembro. Não se descarta, inclusive, a possibilidade dele rescindir com o Vasco para fechar com o CRB, onde vai tentar mais uma vez a promoção da Série B para a Série A. Atleta que deixa o Cruz Maltino com 51 partidas e um único gol marcado. Quem também pode sair do Vasco nos próximos dias? O lateral esquerdo Edmar, o volante Zé Gabriel e o meio atacante Nenê. Torcedores pedem a permanência do Nenê pelo menos até dezembro. O contrato se encerra em abril e o pessoal da 777 prefere que ele se aposente e vire um gestor dentro do próprio Vasco. Para completar sobre o Cruz Maltino, queria repercutir um bate-papo informal do Paulo Brax com os setoristas do Vasco. Ele admitiu que o elenco ainda não está fechado, embora para essa janela de transferências que se encerra no dia 4 de abril, a tendência é que apenas um volante seja contratado, desde que não exista necessidade de um investimento muito grande. Contratações mais pesadas, como por exemplo a do Ferreira, contei para vocês ao longo da quinta-feira que o Vasco tem a intenção de fechar com o meio atacante do Grêmio. Essas contratações mais bombásticas vão ficar para a metade da temporada. Hora de falar sobre Fortaleza e Bahia, dois dos mais poderosos clubes do futebol nordestino, assuntos que interessam a ambos os times. Primeiro sobre o Tite, zagueiro que pertence ao Fortaleza e interessa ao Bahia informação divulgada nas últimas horas pelo site InfoBahia. Fui checar com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, quanto o Leão quer para negociar o atleta com um dos seus rivais. E a resposta do Marcelo Paz é definitiva. Abre aspas. A multa dele é de 8 milhões de reais. E essa é a única possibilidade de saída dele com o pagamento integral da multa. O Marcelo Paz me escreveu isso ao longo da live do programa do Nicola dessa quinta-feira. Duvido que o Bahia pague 8 milhões de reais por um atleta de 35 anos de idade, cujo vínculo se encerra em dezembro. A partir da metade do ano, o Tite já pode assinar um contrato ou um pré-contrato com o Bahia para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Diante desse cenário, podemos descartar o Tite, atleta que tem 14 jogos na atual temporada e um gol é titular absoluto desde que foi contratado. Outra especulação das últimas horas é essa como possível reforço do Fortaleza. Marinho, que é jogador do Flamengo, foi pretendido pelo Bahia, teria um suposto interesse em uma negociação com o Fortaleza. Também perguntei ao presidente Marcelo Paz, que assegurou que em nenhum momento pensou na contratação do Marinho. Também conversei com o dirigente do Flamengo e ele assegurou que a única busca pelo Marinho nos últimos dias se deu pelo Bahia, mas foi o jogador quem preferiu não ir para o tricolor de aço. O Corinthians pode esperar por mais reforços depois da contratação de Christian Barletta, um dos destaques do Paulistão, vestindo a camisa do São Bernardo? Fiz essa pergunta para uma fonte minha, do Timão. Antes da resposta, só uma breve atualização. Christian Barletta foi comprado do São Bernardo por R$ 6 milhões, referente a 50% dos direitos econômicos. O Corinthians tem até o dia 4 de abril para contratar mais jogadores, ou então terá de esperar até 4 de julho. Nos últimos dias especularam sobre Allan Kardec, centroavante do Atlético Mineiro, perguntaram também sobre Renier, que pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Girona. Já havia contado para vocês na quinta-feira que o Corinthians descartou os dois nomes. Na noite dessa quinta me perguntaram se o Agostinho Almendra, volante do Boca Juniors que quase foi parar no Cruzeiro, poderia interessar o Corinthians. Repassei a pergunta para uma fonte que disse o seguinte, abre aspas, Não que o Corinthians esteja absolutamente satisfeito com o seu atual elenco, embora o Duílio já tenha feito uma série de elogios ao time que tem. Mas diante da dificuldade financeira, o Corinthians vai preferir diagnosticar as reais necessidades para só contratar na metade do ano. A janela da metade do ano se inicia em julho e termina no comecinho do mês de agosto, uma janela bem mais curta. O time vai ter pouco tempo para se reforçar de olho no restante da temporada. Um dos assuntos mais comentados na noite da quinta-feira, início da sexta, é sobre a possibilidade de Everton Ribeiro, meia atacante, 33 anos de idade, atleta do Flamengo, pintar como reforço do São Paulo. Especulação que surgiu nas redes sociais e tomou uma enorme proporção. A informação dá conta de que o Rogério Ceni teria indicado o Everton Ribeiro, afinal de contas trabalharam juntos no Flamengo, e o fato de o Everton Ribeiro ser reserva no time do Vitor Pereira poderia facilitar a negociação. Já quero começar logo de cara, deixando a real. Não há a menor possibilidade de o Everton Ribeiro ser contratado pelo São Paulo nessa janela até 4 de abril, muito menos na janela da metade do ano. O Everton hoje ganha R$ 1,3 milhão por mês no Flamengo, e o São Paulo passa por uma crise financeira sem precedentes, com direito a dois meses de direitos de imagem atrasados. Só a título de comparação, o maior salário do elenco do São Paulo hoje é do Caleri, que ganha R$ 800 mil por mês. Para contratar o Everton Ribeiro, primeiro que o São Paulo precisaria pagar uma compensação financeira ao Flamengo. Depois precisaria no mínimo igualar esse R$ 1,3 milhão por mês, bastante acima do seu teto. Nenhuma possibilidade. Mas, Nicola, não dá para imaginar que o São Paulo possa fazer uma proposta de pré-contrato para ter o Everton Ribeiro no ano que vem? Pode. Isso é plausível. Imaginando que o Everton não fique no Flamengo para 2024, que não exista um acordo entre as partes. Mas aí não vai ser nem indicação do Rogério Ceni, porque dificilmente o atual treinador do São Paulo estará à frente do Tricolor na próxima temporada. A relação dele com o elenco, comissão técnica, funcionários do CT e também com dirigentes é bastante ruim. Parece ser questão de tempo para que ele seja demitido. E o Everton Ribeiro vai deixar para definir seu futuro somente mais para frente, ao longo do segundo semestre, sempre dando prioridade ao rubro negro. Para fechar sobre o São Paulo, queria contar que o Tricolor anunciou nas últimas horas a extensão do contrato do Caleri. O vínculo atual nem era curto. Terminava em dezembro de 2025, mas foi estendido até dezembro de 2026. Está cliente super identificado com o Tricolor, autor de 50 gols e 12 assistências em 122 partidas. Ele está praticamente recuperado de uma lesão no tornozelo, que quase o levou a uma cirurgia. Inclusive, já tem participado dos treinos normalmente com o restante do elenco. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras com atualizações em relação a reforços. Nas últimas horas, o Palmeiras ouviu não do Guarani em relação a Richard Hills e do Bragantino em relação ao Arthur. Eram movimentos previstos, até porque o Palmeiras ofereceu bem menos do que os times pediam. Só para começar contando sobre o Arthur, Red Bull chegou a sinalizar com uma pedida de 15 milhões de euros, completamente descartado. O Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros, o negócio vai ser feito se o Palmeiras chegar a 10 milhões de euros e a tendência é que nos próximos dias exista um acordo. Mas queria falar sobre um trunfo alviverde em relação a Richard Hills, minha atacante colombiano que pertence ao Guarani e interessa ao Verdão. Na quarta-feira, o Palmeiras ofereceu 6 milhões de reais para contratá-lo. A multa recisória do Richard Hills com o Guarani é de 15 milhões de reais, valor completamente fora da realidade. Especialmente porque o contrato do Richard se encerra em 30 de novembro deste ano, ou seja, a partir de 1º de junho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para se mudar de graça a partir do ano que vem. O Guarani tem duas opções. Ou vende pelo valor que conseguia agora, ou perde o jogador no final dessa temporada. A proposta de 6 milhões do Palmeiras é a melhor entre todas que o Guarani já recebeu. No início do ano, o Bolívar, da Bolívia, ofereceu 4 milhões de reais. Um pouquinho mais recentemente, o Internacional ofereceu 5 milhões e meio e agora o Palmeiras com os 6 milhões. Verdão vai aumentar essa oferta, mas não será muito superior a ela, até porque o Palmeiras conta com a vontade do Richard Rios, que se despediu dos atletas, dos companheiros de time, na quarta-feira e nem apareceu para treinar nessa quinta-feira. Só para completar informações importantes sobre a situação do Richard, que está desesperado para jogar no Palmeiras. Ele ganha hoje 40 mil reais por mês. Teria renovado seu contrato em janeiro, com direito a um pequeno reajuste salarial e luvas de 300 mil reais. O contrato seria estendido até o fim de 2025. Mas, na oportunidade, quando o Guarani ia pagar os 300 mil de luvas, ocorreu um bloqueio nas contas do Guarani por conta de ações cíveis. E o Guarani perdeu esses 300 mil que seriam depositados na conta do Richard. Precavido, o Richard não assinou a renovação do contrato, fez um grande campeonato paulista e agora interessa de novo ao Internacional e também ao Palmeiras. Deveremos ter novidades sobre o futuro do meio atacante nos próximos dias e o mais provável destino dele é o Verdão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesta sexta-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem ainda programa do Nicola a partir das sete da noite. Abraço, tchau! 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 Tchau!